Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um molde de maior para seus bonecos Vamos lá, você vai precisar de folha de papel sulfite Essa daqui tem 6 centímetros por 10 centímetros O primeiro passo é dobrar o papel Eu já marquei aqui 10 centímetros por 3, ele dobrado fica 3 centímetros Vamos começar as nossas marcações Vire o papel onde está aí branco A gente vai marcar 3 centímetros E vai fazer um traço Aqui, 3 centímetros Vai marcar 4 centímetros aqui E fazer um traço mais embaixo Aqui 4 centímetros E o que sobrou foi 3 centímetros e meio Agora vamos fazer as outras marcações Você vai marcar 1 centímetro aqui e vai fazer um pequeno traço 1 centímetro Mais 1 centímetro aqui Com outro traço bem pequenininho Pode ser um bolinho, qualquer coisa E vai ligar eles fazendo uma curva Assim, ó E agora você vai marcar um traço aqui com 3 centímetros Bem assim Bem assim Agora desse traço Você vai marcar 1 centímetro Aqui, ó 1 centímetro Agora a gente vai puxar pra cá Fazendo outra curva Aqui, ó Já tá o modelinho do maiô Agora você vai recortar Pra ele ficar mais fácil Quando você for colar no tecido Você vai fazer dois desse em um tecido E vai costurar os dois Ok Aqui, ó Aqui, tá bem Feitinho Aqui Agora a gente vai abrir e colar nos dois tecidos Colar não A gente vai contornar Então pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijos fashion para todos vocês Tchau E até o próximo vídeo